Olá, meu nome é Alex Silva. Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. Quem me conhece sabe que estou sempre trazendo novidades sobre o mercado imobiliário aqui do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui na região da Barra da Tijuca, no Ilha Pura, para falar sobre três condomínios da construtora Riva, o residencial Apogeu, o residencial Estilo e o seu mais novo lançamento, o Duet. E eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho do decorado de cada um deles. Para o vídeo não ficar muito longo, hoje eu vou mostrar o decorado do residencial Apogeu e nos próximos que vierem vai vir o Estilo e o Duet, tá bom? Vocês vão ficar também com imagens aéreas do Apogeu que já começou a levantar. Se você quiser conhecer esse condomínio, quiser fazer uma visita, eu vou estar à sua disposição para trazer você aqui, tomar um café com você e mostrar a sua condição de compra para esse condomínio, tá bom? Então não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, de curtir, porque você vai me ajudar bastante, tá legal? Então um grande abraço e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!